E aí pessoal, estou de volta depois de ter tirado mais ou menos um mês de férias Estava precisando, porque precisava colocar muita coisa em ordem Mas como vocês viram aí nos últimos vídeos, nós nos mudamos Já tem agora três meses que a gente está aqui em Toronto, no Canadá Então a gente está nesse processo ainda de adaptação, apesar de ser três meses As minhas aulas voltaram agora em janeiro, meio de janeiro Então até eu me adaptar também à rotina dos estudos, ao emprego, ao frio Porque aqui está bem frio, para quem estava acostumado com os 40 graus do Rio de Janeiro Também é uma adaptação um pouco diferente Enfim, precisava desse tempo aí para estar organizando a minha vida Tanto na vida de estudo, vida pessoal, vida profissional, enfim E eu tenho muita coisa legal para compartilhar com vocês a partir de agora Estamos de volta E feliz 2022 para vocês Porque a última vez que eu fiz um vídeo aqui ainda não era ano novo Então feliz ano novo para vocês E vamos com tudo Que agora nós vamos ter coisas bem legais aqui no canal Além daquilo que vocês já estão acostumados a ver Que é coisas de cuidado com a pele, rotina no dia a dia Como é que eu consigo conciliar os meus estudos, a minha vida pessoal, enfim, tudo E nada melhor do que começar o ano de 2022 com metas, estabelecendo metas para o ano Então eu vou compartilhar para vocês um pouquinho aqui do que eu planejei para o ano de 2022 Como eu estou me organizando para dar conta de tudo isso aí que está acontecendo na minha vida Que eu vou compartilhar com vocês em breve aqui no canal, não se preocupem Também vou compartilhar com vocês como está a situação da minha pele Eu tenho aí, já tem mais de um mês que eu estou sem fazer skincare Isso é o teste de alarme de incêndio, gente Então vamos lá, voltando Estou tentando gravar Vou mostrar para vocês como é que ficou Então eu vou mostrar para vocês como é que está a adaptação aí da minha pele Com relação a esse frio extremo aqui do Canadá Se vocês não me acompanham lá na outra rede social, corre lá Porque eu estou mostrando para vocês o dia a dia Aqui a temperatura chegando a menos 30 Está tenso Então vai ter um vídeo aqui no canal falando só sobre isso Como que eu estou tentando conciliar a minha rotina de skincare com essa nova realidade Mas vamos ao que interessa Vamos falar um pouco sobre planejamento Como vocês viram, eu estou aí numa fase de estudar, trabalhar e tentar essa adaptação aí no Canadá Então nada melhor, né gente, do que eu estava planejando para fazer as minhas coisas E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que eu estava migrando para o Notion Que é um aplicativo aí que eu consegui tentar organizar toda a minha vida Porém, não consegui essa adaptação 100% Eu disse para vocês que eu estava tentando fazer essa adaptação aí para abrir mão de vez do planner físico Mas confesso que eu sou rendida ao caderninho, ao famoso plannerzinho de papel Então eu ainda estou usando o Notion Mas eu uso ele mais para a parte financeira e para a parte de estudos Porque como eu tenho muitas matérias, o meu plannerzinho físico ele não dá conta Já tentei fazer desse jeito e realmente percebi que eu não consigo dar conta dessa forma Então eu preciso realmente usar o Notion para essa parte Porque são muitos trabalhos, são muitas matérias Então eu preciso me organizar de uma forma que seja visualmente melhor para mim E eu consigo também ter esse feedback também dos professores Eu consigo anotar tudo lá O que eu não consigo fazer num planner de papel Então eu uso dois tipos de planners, digamos assim O Notion para os estudos e para a parte financeira E o de papel, que é mais para o meu dia a dia Vídeos do YouTube, coisas do Instagram Enfim, essas coisas assim eu sempre anoto no planner de papel Porque eu acho mais acessível O Notion eu já mostrei para vocês Eu não mudei absolutamente nada A única coisa que eu mudei foram as matérias Porque as matérias do último semestre já encerraram E agora com as novas matérias eu precisei fazer um novo planejamento Mas eu utilizei o mesmo layout, tá? A mesma coisa, não mudei nada Então se você quer assistir um pouquinho mais sobre como eu utilizo o Notion Clica aqui nos caixas que eu vou deixar linkado Aí eu vou apresentar para vocês agora o meu novo planner Se vocês não lembram do meu último planner de 2021 Era um planner super completo Eu super indico ele para vocês Porque assim, ele me atendeu demais no ano de 2021 Eram muitas coisas também que eu precisava resolver E ele me atendeu muito Só que agora como eu estou no Canadá Eu infelizmente não tenho mais acesso a esse planner que vendia lá no Brasil Achei que aqui no Canadá eu fosse encontrar coisas assim também Que me abrisse os olhos Porém não achei nada igual ao planner que eu tinha no Brasil E um dos mais completos que eu consegui encontrar Era bem caro e não era tão completo assim, né? Então eu acabei existindo Dei uma olhada, pesquisei um pouquinho mais Vi que tinha alguns aí que estavam com desconto Fui nesse mesmo Estou tentando organizar um pouco melhor Para que ele consiga me atender durante as minhas tarefas do dia a dia Então foi esse planner aqui Ele inclusive está escrito Menos segundas, mais café Duas coisas que não fazem diferença na minha vida Primeiro que como eu disse para vocês de alguma vez Eu amo segunda-feira e não tomo café Então não faz nenhum sentido Mas era a única capa que tinha Então eu falei assim É esse mesmo, vai esse mesmo Então esse aqui é meu planner Então gente, esse aqui é meu planner Olha, como vocês podem ver ele é bem simples Aqui a gente tem datas importantes E ele começa em agosto de 2021 Então até aqui, ó, dezembro Eu não utilizei ele Aí a partir daqui Que seria janeiro A partir daqui de janeiro Já começa 2022 até dezembro Então nessa parte aqui mensal Tá vendo como ele é bem simples No outro tinha metas Mas enfim, era bem completinho Esse aqui é bem simples Eu tenho que adaptar ele Para a minha realidade Dar uma personalizada nele Aí aqui nós temos o calendário mensal Que nessa parte aqui eu utilizo mais mesmo Para lembrar de aniversários Que eu coloco aniversários aqui Que precisam ser lembrados E aqui tem algumas metas Mas são só três pontos Algumas datas importantes E umas anotações Caso eu precise utilizar E aí aqui já começa o calendário semanal Então por exemplo Tem alguns feriados, né Que são feriados nacionais aqui do Canadá Enfim E alguns outros também Alguns feriados Por exemplo, esse aqui é dos Estados Unidos Nada do Brasil E aí aqui nós temos o calendário mensal Então, mensal não, desculpa Semanal E aí aqui eu também tenho Alguma mensagem de motivação Como que foi meu humor durante a semana Se ele foi muito ruim Foi ok Se foi muito bom Enfim Então aqui Segunda, terça Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo E um calendáriozinho aqui Para refletir sobre a semana Então todos os dias Todas as semanas são dessa forma E no final de cada mês Tem uma parte onde eu posso fazer anotações Então assim, tem bastante folha, né Para fazer anotações Então basicamente isso Ele é bem simples Comparado àquele outro lá que eu tinha No Brasil Acho que eu estou conseguindo dar conta Tanto com o Notion Quanto com o Planner físico Então está me atendendo super Para 2022 eu vou compartilhar aí Algumas das minhas metas com vocês Eu tenho, eu separo geralmente Em metas pessoais Financeiras e profissionais Então metas pessoais Para eu compartilhar aí com vocês É tentar ir pelo menos Três vezes na semana Fazer exercício físico Essas últimas semanas aí Eu acabei que eu não fiz Agora em janeiro Confesso que janeiro para mim foi uma negação Primeiro porque aqui a gente está em lockdown Então estava tudo fechado A academia do prédio estava fechada E realmente em casa Disposição zero para fazer algum exercício Não fiz Agora em fevereiro Vamos ver se a gente dá uma indicada aí Para poder fazer essa meta acontecer Até final de 2022 Outro objetivo pessoal É ler livros durante o ano de 2022 Eu sempre coloco isso como meta 2021, 2020 Enfim, todos os anos Eu coloco metas estabelecidas De quantos livros eu quero ler durante o ano E eu, para mim É mais fácil ser bem específica Por exemplo Eu não quero só ler livros durante 2022 Eu quero ler 10 livros em 2022 Eu quero ler 15 livros em 2022 Então eu estabeleci uma meta bem específica De ler 15 livros em 2022 Eu gosto muito de ler Então tem alguns livros em português ainda Que eu preciso finalizar Que era do meu curso Que eu já terminei o meu curso de carisma Então eu fiquei muito feliz Eu e o Roger Nós já nos formamos Mas tem alguns livros ainda Que eu não terminei de ler E eu quero muito ler esses livros E a partir do momento que eu terminá-los Eu vou iniciar também os livros em inglês Porque eu preciso focar nessa parte do inglês Desenvolver mesmo, né? O vocabulário, enfim Então tem algumas metas aí Para poder estar lendo alguns livros em inglês Vamos começar pelos fáceis, né? E depois vamos aí avançando um pouco mais Outra meta que eu tenho para 2022 E esse daí é um lado um pouco mais da área profissional É focar um pouco mais nos vídeos em 2022 Então trazer mais conteúdos aqui para o YouTube Trazer conteúdos diversificados para vocês Tanto de beleza Beleza aqui no exterior Beleza do Brasil Porque eu tenho ainda muito produto do Brasil Que eu trouxe, gente E graças a Deus eu trouxe Porque depois eu vou contar também para vocês Sobre isso em outro vídeo Quero também trazer para vocês A vida no Canadá O que está acontecendo O que está rolando aqui Os meus estudos Quero compartilhar tudo isso com vocês Uma das metas para 2022 É estar focando aí nos vídeos No canal do YouTube Eu tenho mais algumas metas Mas eu vou compartilhar só isso daí com vocês Porque ao longo do ano de 2022 Eu vou soltando aí para vocês O que tem para acontecer E o que for se cumprindo Com certeza eu vou compartilhar com vocês E uma dica importante para você Que quer estabelecer metas É ser bem específico naquilo que você quer E também tente dividir em etapas Por exemplo Talvez você queira passar em alguma prova Muito importante da sua profissão Então você precisa estabelecer metas diárias Ou metas semanais Ou metas mensais Para que no final você consiga fazer essa prova Quando você coloca uma meta muito geral Você não consegue visualizar E fica um pouco mais distante Para você conseguir alcançar aquela meta Então faça isso Porque com certeza Você vai se sentir muito mais motivado Ao tentar chegar nessa meta Também não esqueça de criar hábitos De estar sempre checando na sua agenda O que você precisa fazer E também marcando aquilo Que você conseguiu concluir durante o dia Porque isso dá muita motivação Para você continuar Uma outra dica muito importante É você estabelecer metas Em que você pode se dedicar E conseguir concluí-la Ou seja, metas que dependem de você Quando a gente tem metas Que não dependem de nós Como por exemplo Eu preciso finalizar um trabalho Que depende de uma terceira pessoa Então se tiver algo que você queira muito Mas que não depende de você Isso são metas um pouco mais difíceis De ser alcançadas São impossíveis? Não são Mas elas são um pouco mais difíceis Então aí você precisa tomar um certo cuidado Porque talvez se você não conseguir Concluir essa tarefa Você pode ficar um pouco desmotivado Então por isso que é tão importante Também você fazer aquele passo a passo Para conseguir chegar no final Da sua meta 2022 está aí Eu espero que vocês estejam comigo ainda Durante muito tempo 2022 vai ser um ano assim Muito legal aqui no canal Então eu realmente Quero ter você aqui comigo Não esquece de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho Para não perder nenhuma notificação Porque aqui nesse canal Nós temos vídeo Pelo menos uma vez na semana Me acompanha também Lá na outra rede social Porque eu compartilho com vocês Em tempo real O que está acontecendo aqui Trago algumas novidades Para vocês também Compartilho algumas coisas Enfim Na próxima semana A gente está de volta E eu vou trazer um vídeo Muito pedido por vocês Então me aguardem aí Tchau Tchau